Eu tô muito no hype das coisas, gente, pelo amor de Deus! Hoje a gente vai falar sobre Casa do Dragão e tudo o que você precisa saber antes de começar a segunda temporada. A gente vai relembrar um pouco dos fatos da primeira temporada, principalmente sobre o último episódio, A Rainha Preta, que teve várias informações importantes pra gente levar pra essa segunda temporada. O que está acontecendo? E nenhum de nós vai ganhar. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e me seguir nas redes sociais porque eu posto bastante coisa por lá também. O último episódio foi regado de reviravoltas, até porque é guerra uma hora, outra hora não é. Eles estão se estruturando agora depois que o rei Viserys morreu. Só que o que acontece? No leito de morte, a única pessoa que estava com o rei Viserys era a Alicent. Ele achava, inclusive, que ela era a Rhaenyra. E ele falou sobre a Canção de Gelo e Fogo, sobre a profecia de que o fim dos tempos viria, um grande inverno e tudo mais, e que toda a humanidade ia perecer e só restariam, tipo, mortos, vivos. E essa profecia diz que um Targaryen precisa estar no trono pra que a humanidade sobrevivesse. Ela provavelmente entendeu que um Targaryen deveria estar no trono pra sempre, né? Pra que não tivesse esses mortos vivos. E ela acreditou que colocando o filho dela nesse trono, teria essa segurança de que sempre teria um Targaryen pra sempre no trono. E obviamente que ela quis proteger o filho dela, colocando ele como rei ao invés da Rhaenyra, que era a escolha do Viserys, né? Obviamente, todo aquele jogo de poder e tudo mais, enfim. Amiga, não tem como te defender! E nisso tudo, o Aegon, filho primogênito da Alicent com o Viserys, ele foi coroado rei na frente de todo o povo. E ela exigiu que a princesa Rhaenys, né? Que eu adoro ela, inclusive. Que ela jurasse lealdade ao Aegon, ao filho dela. Só que, obviamente, ela não juraria, até porque ela sabe que o irmão dela queria que a Rhaenyra fosse a rainha, né? Então, ela conseguiu fugir com o dragão dela. Inclusive, foi toda aquela cena que ela entrou com o dragão lá na coroação e tudo mais. Foi surreal essa cena. Nesse início, a gente vê ela chegando em Dragon's Land, que é a ilha onde a Rhaenyra mora com o Daemon. E lá, ela avisa que o Viserys faleceu. E que era melhor eles se prepararem, porque o Aegon foi coroado rei, assim, na frente de todo o povo, sem consultar a Rhaenyra. E, inclusive, ela não foi consultada que o pai dela faleceu. Ou seja, tudo errado. Mas, não era a Rhaenys que deveria começar essa guerra. Ela deixou entendido, obviamente, que quem precisaria começar essa guerra seria a Rhaenyra e o Daemon, né? Afinal, eles que vão lutar pelo trono. Decretar que o Aegon e a Alicent, que foi todo mundo ali, foram traidores do trono. E outra coisa problemática é que, provavelmente, os Verdes, né? Que a Alicent e todo mundo, eles viriam atrás da Rhaenyra e dos filhos dela. Porque são perigos para o rei. Essa linhagem pode, a qualquer momento, ir em busca do trono de ferro. E não é isso que eles querem que aconteça. A Rhaenyra, de tanto nervoso com essa situação, começou a dar luz ao bebê que ela estava grávida. Só que, muito antes do tempo, parecia que ela estava, inclusive, de uns 4, 5 meses ali. Só que o Daemon não perdeu tempo. E, enquanto ela estava lá se matando, sem querer a ajuda de ninguém, dando a luz a um bebê e tudo mais, Ele já começou a dar ordens para que os conselheiros ali, que estavam tentando resolver as estratégias para atacar Kingsland, Ele começou a dar ordens para que todo mundo começasse a mandar corvos para lugares próximos, em busca de lealdade das casas próximas. Só que a Rhaenyra ficou pistola com isso, né? Então, ela chamou os dois filhos, o Ceres e o Gesseris, e disse para o Gesseris, principalmente, Que, caso acontecesse alguma coisa com ela, o trono seria dele, né? Ele é o herdeiro do trono. Que nenhuma medida deveria ser tomada sem ela concordar com aquilo, sem ser uma ordem dela. Então, ele chegou logo naquela reunião que estava tendo de estratégias com o Daemon, E falou que a mãe dele não queria que tomassem decisões sem ela, né? Com ela de cama. O que deixou o Daemon meio irritado, porque o Daemon, ele tem essa síndrome... Não é nem síndrome, ele quer muito poder, né? Ele quer ser o rei, ele sempre quis ser o rei. E agora ele tem essa chance de ser o rei, então ele vai lutar por isso. Para ele, é muito mais ele ser o rei do que a Rhaenyra ser a rainha e tudo aquilo, entendeu? Mas ele, obviamente, precisa lutar por lealdade a ela, para que ela chegue ao trono. Porque assim que ela chegar, ele vai chegar também. Nesse meio tempo, a gente vê que a Rhaenyra perde o bebê. Lógico que quando ele nasce, ele nasce um bebê morto. Inclusive, péssima cena. Não é péssima cena, tá, gente? É que para mim foi muito angustiante ver essa cena. Porque o Game of Thrones tem essa fama, né? De cenas absurdamente sangrentas e que dão uma angústia e uma agonia muito grande. Então foi, enfim, muito tenso. A gente também vê que o Daemon começa a exigir lealdade das pessoas próximas ali deles, dos conselheiros e tudo mais. Dos guardas reais que cuidam ali da Rhaenyra e dele. Justamente porque chegou o momento das pessoas escolherem um lado. Ou elas escolheriam o Aegon ou elas escolheriam a Rhaenyra. Quem escolhesse, enfim, o Aegon seria traidor do trono, obviamente, já que a Rhaenyra tem o direito, né? Enfim, eu sei que tem várias pessoas que são do lado dos verdes, dos vermelhos. Eu nem sei se é pretos. Enfim, eu sou do lado da Rhaenyra, com certeza. Mas eu só estou passando os fatos aqui. O Erik, ele é o guarda-real do Viserys. Ele sempre foi, a família dele inteira foi. E ele jurou lealdade ao Viserys. Então ele chegou de Kingsland, que ele viu tudo aquilo que aconteceu com o Aegon e tudo mais. E ele trouxe a coroa do Viserys pra Rhaenyra, jurando lealdade a ela. E que a partir de agora ele protegeria ela em toda essa situação. E aí, finalmente, a Rhaenyra vestiu ali a coroa do Viserys. Então chegou o momento de eles traçarem estratégias, o que eles fariam pra poder invadir Kingsland. Ou pra poder trazer lealdade das casas próximas pra eles, né? O Daemon e alguns conselheiros, eles acreditam nessa vantagem dos dragões. Eles não precisam de muitos homens, eles precisam colocar os dragões pra lutar. Os dragões na guerra. Embora a Rhaenyra esteja meio com o pé atrás, até porque nenhum dos dragões deles estiveram na guerra antes. Mas ela tá meio que... a gente sente ela meio anestesiada com toda a situação. Porque aconteceu tudo muito rápido. A morte do pai, a perda do bebê e aí a coroação do Aegon. Tudo muito assim... A gente sente que ela tá meio que perdida em toda essa situação também. Sem saber o que escolher. E é nesse momento que a gente recebe a notícia de que existe um navio chegando ali em Dragon's Land. Com a bandeira verde, né? Da casa verde. Então provavelmente era o pessoal lá de Kingsland trazendo alguma notícia ali. Quando a gente vê que o Otto Hartower, que é o pai da Alicent, né? Que agora é mão do rei, obviamente. Inclusive não vou com a cara desse homem. Ele chegou pra poder falar com a rainha, né? Com a rainha não, com a princesa, né? E ele traz uma proposta. Ele fala que o rei Aegon sugeriu que ela jurasse lealdade a ele. Reconhecesse que o trono é dele. Além disso, que ela jurasse obediência ao Aegon também. E dessa forma, os filhos dela poderiam ficar com os locais onde eles já ficariam, né? Os Ceres ficariam com o Drift... Drift... Drift Mark. E o G-Ceres ficaria ali com o Dragon's Land, né? Por direito. E aí ele colocou várias posições de honrarias pros outros filhos dela também no castelo, né? Em Kingsland. Pra que eles pudessem ter uma vida boa também. Enfim, sugeriu essa proposta. A Rhaenyra tava completamente decidida a negar, e o Daemon nem se fala, né? Tanto que ela chegou nessa briga toda com o dragão já cercando a tropa que veio de Kingsland. Só que o grande problema é que o Hightower, o outro Hightower, levou uma página que remetia a toda a história, né? Aos momentos de amizade dela com a Alicent. E como as duas tinham essa coisa em comum de sempre fazer tudo pelos filhos. Elas queriam que os filhos fossem, né? Que os filhos estivessem protegidos. Então, obviamente que isso balançou muito a Rhaenyra. E ela começou a se questionar. E embora o Daemon tenha já dado a resposta pra eles, de que eles não aceitariam essa proposta. A Rhaenyra decidiu dar a sua resposta no dia seguinte, porque ela pararia pra pensar. Então todo o conselho se reuniu ali depois, pra poder conversar sobre isso. Ela falava que, como rainha, né? O que ela deveria fazer pelo seu reino era trazer paz e segurança. E não uma guerra pra toda a civilização. Só que o Daemon, ele já começava a perceber toda a semelhança com o pai dela. O Viserys era assim, ele era muito omisso. Ele queria agradar todo mundo. E nisso, ele se tornava um rei que não teve muitos feitos. Que sempre procurou a paz. Que, enfim, não escolhiam o lado de uma situação. Então a Rhaenyra tava basicamente se tornando essa pessoa. Ainda mais porque ela levava em consideração a profecia da canção de gelo e fogo, né? Tanto que teve até um momento em que ela falou disso pro Daemon. E ele ficou totalmente insano, porque acabou enforcando ela também. Porque ele sabia que todas aquelas profecias tinham regido a vida do Viserys por muito tempo. E isso fez com que ele se tornasse um rei muito covarde e omisso na visão dele, né? Enfim, a Rhaenyra percebeu que o Viserys nunca contou sobre essa canção de gelo e fogo pro Daemon. Eles acabaram decidindo ali que eles deveriam falar com as casas, né? E uma coisa que prejudicou também é que o Otto Hightower disse que o Aegon já tinha as casas de Baratheon, Stark, tudo a seu favor. Então ia ficar muito difícil pra eles conseguirem essas outras casas. Mas mesmo assim, eles foram tentar. Eles sugeriram enviar corvos pras casas ao lado pra tentar essa lealdade e tudo mais. E aí, o Viserys deu a sugestão de enviar os dois, os filhos, porque os dragões voavam muito mais rápido. E eles poderiam ser uma vantagem pra poder convencer as casas a ficar do lado da Rhaenyra. Foi decidido que o Viserys iria pro norte e ele visitaria a casa da mãe da Rhaenyra e também os Starks. E o Lucerys, ele iria até o sul e ele visitaria a casa Baratheon pra poder tentar. Baratheon pra tentar a lealdade deles também em nome da Rhaenyra. Então ele levou lá o papelzinho, a Rhaenyra até se despediu dos filhos e falou Olha, deu algumas dicas de como convencer cada uma das casas e tudo isso. Aí a gente vê o Lucerys chegando lá na casa Baratheon, vendo que o Aemon já estava lá. O grande problema foi que quando ele entregou a proposta da Rhaenyra, o Aegon já tinha feito uma proposta muito melhor. Então em troca de todas as espadas dos Baratheon, eles teriam um acordo de casamento. Então provavelmente o Aemon diz que se casaria com uma das filhas dele, que dá pra perceber ali na cena e tudo mais. E aí a Rhaenyra só deu pra ele como opção ele lembrar da promessa que o pai dele havia feito pro Viserys e pra Rhaenyra, né? Que tinha aceitado ela como sua concessora muito tempo atrás, enfim, que a gente vê no começo dos episódios inclusive. Mas isso não bastava, pô. Ela devia ter chegado com alguma proposta ali. O Lucerys obviamente voltaria pra casa, mas antes disso o Aemon começou a implicar com ele, obviamente. Porque teve toda aquela cena onde ele perdeu o olho numa briga entre os filhos das duas, né? Da Alicent e da Rhaenyra. E ele queria o olho do Lucerys em troca do olho dele, porque ele havia perdido o olho dele. E o Aemon querendo brigar e tudo mais, só que o Baratheon entrou na briga e falou, ó, na minha casa aqui eu não quero essa briga, não vai ter isso. O menino, o Cerys veio aqui só como mensageiro, então ele vai embora como mensageiro também, não encontra o problema e tudo mais. O menino sai, monta no dragãozinho dele e faz-se embora. Só que o problema é que Aemon foi atrás dele. E o problema é que ao mesmo tempo que o Aemon queria tacar medo nele ali, ele nunca imaginou que ele acabaria matando o Lucerys, né? Que o Vhagar, que é o dragão do Aemon, começou a ficar descontrolado e não seguia as ordens do Aemon. Ele acabou comendo, né? O dragão do Lucerys com o Lucerys e matando os dois. E até a gente vê a cara do Aemon nesse momento do tipo assim, eu acabei de iniciar uma guerra. Se não existiria uma guerra, eu acabei de iniciá-la. Tipo, a gente sabia que a Rhaenyra tinha um dia pra tomar essa decisão. Então agora, a partir do momento em que ele foi morto, o Lucerys, ela já teria a decisão dela. Haveria guerra, com certeza. Tanto que a gente vê aquela cena muito linda, muito perfeita de atuação. Onde ela descobre a notícia e você vê no olhar dela que é guerra a partir de agora e tudo acabar. Então a gente tem essas informações sobre o último episódio. E a gente pode esperar, obviamente, uma grande batalha nessa segunda temporada. E a gente precisa entender também qual é o papel do Daemon em tudo isso. A gente sabe que ele vai ficar a favor da Rhaenyra, obviamente. Mas vai ser muito interessante de assistir tudo isso. E é muito importante a gente relembrar toda essa história. Até porque tem muitas outras coisas envolvidas nos episódios, né? Que vão fazer total a diferença. E eu tô mega ansiosa pra assistir a segunda temporada que estreia no dia 16 de junho. Ou seja, domingo. Ai, gente. Eu sei que tá... Ó, tá muita coisa pra falar. Eu tenho que falar de Game Thrones. Eu tenho que falar de Bridgerton. Então, assim. Se inscreve no canal pra você não perder. Me segue nas redes sociais. E comenta aqui o que você tá esperando da segunda temporada de House of the Dragon. Que eu quero muito saber. Vamos teorizar. Deixa aqui todas as suas teorias pra essa segunda temporada. Eu sei que muita gente já leu o livro. Enfim, deixa aqui seus comentários também. Vamos embora que vai ser muito legal. Se você quiser, você pode assistir essa minha playlist aqui no canal. Ou o meu vídeo mais recente que tá aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. Clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.